Crianças, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula? Hoje é quinta-feira, dia 10 de setembro de 2020. Vamos fazer a leitura do nosso alfabeto? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Agora, vamos falar as vogais. A, E, I, O, U. Agora, meus amores, são as formas geométricas. O retângulo laranja, o triângulo roxo, o quadrado amarelo e o círculo azul. Agora são os sete dias da semana. Hoje é quinta-feira e observem como está o tempo aí hoje na casa de vocês. Combinado? Agora, vamos contar no nosso calendário do mês de setembro? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte, vinte, vinte e um, vinte e dois, vinte e três, vinte e quatro, vinte e cinco, vinte e seis, vinte e sete, vinte e oito, vinte e nove, trinta. E hoje é dia dez, de setembro, quinta-feira. Hoje a Tia Flávia vai falar mais um pouquinho sobre a preservação da fauna e da flora. Aqui tem um vídeo descobrindo os animais. É um passeio pelo Pantanal. Aqui ao lado a Tia Flávia colocou o logo sobre o zoológico de São Paulo. E aqui está o endereço no Instagram e o site do Zoológico de São Paulo. A mamãe pode entrar no site ou no Instagram e ver as postagens com vocês. Tudo bem? Vamos ver o vídeo, meus amores? Ali, pessoal, está uma das principais aves da nossa fauna, o zoológico. E aí, seu peixe? E aí, seu peixe? O que é fauna, professora? Fauna significa várias espécies de animais juntas, Chico. As que vamos conhecer são típicas daqui do Pantanal. Gente, olha! Uma raposa saindo de trás da árvore. Ai, que bonito! Não, Chico. Parece raposa, mas na verdade é lobo-guará. Bem, na realidade, é como se fosse uma raposa daqui do Brasil. Vamos continuar nosso passeio. Professora, que bicho é aquele? É o Tuiuiu. Pelo visto, ele está com toda a sua família. Tem mais por chegando. Tuiuiu? Ai, que nome engraçado! Ui, eu tive mais ideia. Que tal apostarmos quem encontra mais animais na floresta? Eu topo! Com meu super binóculo de visão raio-x, eu vou encontrar mais animais que vocês. Não mesmo! Então vamos começar! Vamos! Um araraçu! Que linda! Eu vi primeiro! Ai, a Sofia! Ela tem filhotinhos! Quantos são? Um, dois, três, quatro. Quatro arelinhas! Olha! Olha, pessoal! Tem dois animais lá. São cativaras, Chico. Eu achei alguma coisa. Achei... Hum... Ué, o que é aquilo ali? Jacares! Calma, pessoal. Nós estamos seguros. Vocês conseguiram ver quantos eram? Três jacares, professora. Essa foto ficou muito legal! Vou colocá-la no meu blog e vai fazer o maior sucesso! Muito legal esse passeio pelo Pantanal, né, Sofia? Já vimos um montão de animais. Então, meus amores, vocês viram que eles encontraram um animal que tem aqui na represa municipal da nossa cidade, de São José do Rio Preto? Eles encontraram capivaras. E aqui na nossa cidade, na represa municipal, tem muitas. Vocês já viram? Agora, crianças, vamos fazer o nosso projeto folclore. Hoje, vamos fazer a página 14, um trava-língua. A tia Flávia vai ler para vocês. Lá atrás daquela jarra, tem uma aranha rara. Tanto a aranha arranha a jarra, quanto a jarra arranha a aranha. Difícil esse trava-língua, né, meus amores? Primeiro, nós iremos colocar um nome com lápis grafite aqui no cantinho da folha. Vocês irão colocar o nominho de vocês aqui embaixo. Depois, vocês irão desenhar uma jarra e uma aranha. Vocês podem fazer do jeito que vocês souberem. Tudo bem? Pode ser com lápis de cor. Olha lá, a jarra e a aranha, referente ao nosso trava-língua de hoje. Depois, nós vamos circular com lápis grafite a palavrinha jarra. Na primeira linha, na terceira linha e na última linha. Depois, vocês irão pintar a moldura para a nossa atividade ficar bem bonita, tá bom, meus amores? Vocês podem fazer a jarra e a aranha como vocês conseguirem, tá bem? Agora, vamos fazer também a página 15, outro trava-língua. Este é um pouco mais difícil, crianças. E depois, vocês podem brincar em casa com a mamãe e com o papai. É o trava-língua da página 15 do nosso projeto Folclore. A tia Flávia vai ler. Um tigre triste quer um prato de trigo. Dois tigres tristes querem dois pratos de trigo. Três tigres tristes querem três pratos de trigo. Difícil, né? Depois, vocês podem brincar em casa, tá bom? Então, aqui, vocês estão vendo esta linha? Vocês irão colocar a quantidade de tigres que tem aqui. Um, o dois e o três com lápis grafite. Não se esqueçam de colocar o nome de vocês aqui no cantinho da folha. Depois, vocês podem pintar a moldura com lápis de couro ou giz de cera. E podem pintar os tigres também. Combinado, crianças? E esta é a nossa aula de hoje. Espero vocês para a nossa aula de amanhã.